E observando esses boletins divulgados sempre pela CESAP, a gente percebe que os homens morrem mais do que as mulheres vítimas da Covid-19. Por isso, surgiu uma dúvida. Por que os homens morrem mais? Procuramos um infectologista para responder a essa questão e fica um alerta. A questão dos hábitos adotados pelos cidadãos contribui muito mais com risco de infecção do que uma questão de gênero simples. De acordo com os médicos, o coronavírus não tem distinção de sexos. Todos são suscetíveis à contaminação. Se tratando de vírus respiratório, todos nós estamos propensos. Uma parcela da população adoecer mais do que outra não significa dizer que aquela população é mais vulnerável. Claro, o comportamento social influencia bastante, mas não somente homens adoecem mais do que mulheres de coronavírus. Não, é um vírus de transmissibilidade respiratória. E o comportamento social é primordial nesses casos. A população já reconhece que o que tem feito os casos aumentarem são as aglomerações e a falta de cuidado com a higiene, como lavar as mãos e o uso de álcool gel e máscara. A maioria desse pessoal é porque vão para a balada, assim, não tem como não pegar, tá vendo? Mas a gente se cuidando, mesmo na minha idade, eu tenho água e sabão ali direto, sabe? E álcool gel pertinho. Na hora que eu estou vendendo aqui, que eu termino a venda, eu já estou lavando com sabão, então passou álcool gel. A CESAP estima que mais de 100 mil pessoas já estão recuperadas. Mas, para essa curva de recuperação continuar subindo, a comunidade médica alerta que a doença não pode ser negligenciada. É preciso que as pessoas entendam que a doença não acabou, nós não estamos a salvo, o vírus ainda existe, a pandemia ainda está acontecendo. Então, se conscientizar é a melhor forma de prevenir. A falta de conscientização das pessoas é que está levando a esse aumento no número de casos. E olha só que coincidência. Eu encontrei o Levi no centro de Terezina e ele sabe bem que não podemos negligenciar a doença. Ele me alertou da importância do álcool gel e da máscara e sabe de todos os cuidados necessários. O que a gente tem que fazer para não pegar o coronavírus? A gente precisa ficar em casa e não sair de casa. A gente vai usar gel e quando a gente vai sair a gente vai usar máscara. E o que você falaria para as pessoas que não gostam de usar máscara, que não querem usar máscara de jeito nenhum? Para eles usarem máscara. Obrigada. Obrigada.